A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como é sublime saber amar, com a alma adorar até onde se nasce amor febril. Pelo Brasil, do coração, nosso que base, de quando a nação querida, frente ao inimigo correr perigo. Se dermos por ela a vida, e brilhe a glória, puja a vitória, assim ao Brasil farei oferta ao filho real. E a de pátria salvaremos, rebrilhe a glória, puja a vitória, a paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém se a pátria amada por um dia, ou cajada, lutaremos sem fervor, a paz queremos com fervor. A guerra só nos causa dor, porém se a pátria amada por um dia, ou cajada, lutaremos sem fervor. A guerra só nos causa dor, porém se a pátria amada por um dia, ou cajada, lutaremos sem fervor. A guerra só nos causa dor, porém se a pátria amada por um dia, ou cajada, lutaremos sem fervor. A guerra só nos causa dor, porém se a paz, ou cajada, lutaremos sem fervor. Como é sublime saber amar, com a alma adorar, até onde se nasce amor febril. A guerra só nos causa dor, porém se a pátria amada por um dia, ou cajada, lutaremos sem fervor. A guerra só nos causa dor, porém se a pátria amada por um dia, ou cajada, lutaremos sem fervor. A guerra só nos causa dor, porém se a pátria amada por um dia, lutaremos sem fervor. A guerra só nos causa dor, porém se a pátria amada por um dia, lutaremos sem fervor.